Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo para que você possa ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, ao nosso Clube do Coração, ao Bahia. Está começando aqui mais um conteúdo especial para você, Tricolor de Aço. Muito prazer a todos vocês, eu sou Antônio Neto e esse é o SBTV, estamos quase chegando à marca dos 22 mil inscritos no nosso projeto e seria uma honra contar com você como um novo integrante dessa família. Chega mais? Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que vamos abordar nesse vídeo, que é um oferecimento da Casa de Apostas, a Casa do Brasil e do Brasileiro, também é a Casa do SBTV. E você pode fazer não só a Fezinha no Tricolor de Aço, mas também em outras equipes do futebol brasileiro e mundial em amplas modalidades esportivas. Não perca tempo, utilize o código ECBTV, clique no link da descrição ou do comentário fixado nesse conteúdo. Um abraço para você e agora vamos começar a partir para as informações pessoal sobre o dia de treinamentos do Tricolor de Aço no CT Evaristo de Macedo. O Barroca fez a segunda sessão de treinamentos para essa partida contra o Vila Nova lá no CT. O Bahia voltou aos trabalhos na manhã dessa última quarta-feira no CT visando essa preparação. E a primeira parte do treinamento foi na academia, dedicada para atividades de força e de potência. Em campo, depois do aquecimento, o Eduardo Barroca fez um trabalho técnico de troca de passes, tá certo? E depois ele montou três equipes e realizou um coletivo tático onde os times se enfrentavam em esquema de revezamento. Enquanto duas equipes duelavam, a terceira aguardava participando de um trabalho técnico em campo reduzido. Por fim, Felipe Lucena, auxiliar técnico, realizou um trabalho de finalizações com atletas do setor ofensivo. Importante esse treinamento. Matheus Bahia participou do trabalho de técnico inicial com o restante do grupo, mas na segunda parte fez trabalhos físicos específicos com o Roberto Nascimento. André realizou o tratamento com a equipe de fisioterapia. E o Bahia retorna aos treinamentos na manhã dessa quinta-feira, dia 20, no CT Evaristo de Macedo. Tem algumas imagens passando para você aí do nosso treinamento do tricolor de aço, que a preparação seja a melhor possível para que a gente possa ter o melhor rendimento dentro de campo. E o rendimento não só dentro, mas fora dele, na parte psicológica dos atletas e em outras circunstâncias. Beleza, pessoal? Então, essas são as imagens. Agora, eu queria falar com vocês sobre o reconhecimento sobre essa questão do Grupo City impactar diretamente, não só na questão local, nordestina, baiana. Olha o gol de jacaré aí. É, rapaz, golaço. Mas, continuando, sobre a questão envolvendo o Grupo City, sobre essa questão do impacto que gera essa chegada, esse acordo, né? Vamos lá. O Alex Leitão, ele é Sport Business, né? Um cara que é do ramo empresarial do esporte. E ele é nada mais, nada menos do que o CEO do Orlando City e também um fundador do Octagon Brasil. O que é que tem a ver esse cara com a gente, Neto? Vamos lá. Temos aqui o Globo Esporte, que fez uma postagem do fato ou fake, veja o que é verdade, o que é mentira sobre a SAF no Bahia, dizendo aqui que o Bahia vai ser o segundo maior investimento, coisas que a gente já sabia, né? Com relação ao Grupo City, o Bahia. Eles só fizeram esse revezamento com relação ao tópico. E eu coloquei aqui no mundo para quem pudesse ver o tweet com um pouco mais de clareza, né? Estou tendo um problema direto com isso daqui. Excelente operação e muito bem conduzida. Parabéns aos envolvidos e o Bahia cresce em relevância, competitividade, governança, poder financeiro, inovação, acesso a melhores práticas. Simplesmente não existe downside, não tem como regredir com esse acordo. É o que fala o Alex Leitão. E é muito mais, como a gente vem falando, é muito mais do que um investimento, é muito mais do que um aporte, é muito mais do que um cheque. Só de você ter o Grupo City chegando e atrelando esse projeto junto com o Bahia, teremos muitos agregadores ao longo desse processo. Então é muito importante a gente salientar de que o reconhecimento não só da parte futebolística, da parte de gestão aqui do Brasil, mas de pessoas que estão no âmbito futebolístico de fora é conhecendo. Depois eu trarei outros comentários que são pertinentes também de outras figuras importantes com relação a esse acordo que acabou acontecendo no dia de ontem. Então ao longo do dia a gente pode debater um pouquinho sobre isso também, tá certo? Rapaziada, como é que vai ficar o plano de sócios? Como é que vai ficar a situação envolvendo o associado tricolor depois da SAF? Vamos descobrir. O Belitane falou um pouquinho sobre isso para poder frisar e tirar essa dúvida. A Evelyn pergunta também, uma pergunta, são duas perguntas, sobre acesso garantido e como ele vai ficar após a aprovação do projeto. E a segunda é, a administração do quadro de sócios pertencerá à SAF ou à associação? Boa pergunta, Bruno e Evelyn. Essa é uma pergunta muito importante porque a gente tem uma matriz de um sócio que não é o sócio torcedor. Muitos clubes do Brasil têm aquela expressão sócio torcedor porque se acostumou a usar a expressão sócio para disfarçar a venda de bilhete de estádio. O que muitos clubes do Brasil fazem? Eu estou te chamando de sócio, mas na verdade você não é sócio. Você vai para o estádio. Esse sócio torcedor aqui é para você ir para o estádio. É uma venda de ingresso. Mas sócio mesmo é a nossa panelinha aqui. O Bahia rompeu com isso e não criou a figura de sócio torcedor. No Bahia você é sócio. A diferença é que você é sócio acesso garantido ou sócio sem acesso garantido. De certa forma, isso é muito importante no processo que a gente conduziu. Mas agora, quando a gente tem uma SAF, isso vai ser mudado. Haverá duas vertentes muito claras, dois caminhos muito claros. Primeiro, o sócio que permanecerá como sócio da Associação Esporte Clube Bahia. Que hoje ele paga R$ 49,00. Ele tem direito a votar para presidente, a se candidatar a presidente, a se candidatar e a votar o Conselho Deliberativo, a participar das principais decisões do clube. E, além disso, ele tem direito a optar por um acesso garantido pagando um pouco mais. Por exemplo, quem paga R$ 49,00 como sócio, contribuinte, por exemplo, ou paga R$ 125,00 para ser sócio do, salvo engano, Oeste a R$ 125,00, o acesso garantido. A partir da SAF, se for aprovada, nós teremos um desdobramento disso em dois caminhos. Haverá o sócio exclusivo da associação, que naturalmente, aqui é uma discussão que o Conselho Deliberativo tem que comandar. Não cabe a mim essa decisão. O Conselho certamente vai comandar isso. Mas, certamente, nós não poderemos cobrar mais R$ 49,00. Por quê? Porque o sócio vai ter que pagar essa associação, essa taxa da associação, e ainda pagar, do outro lado, o acesso garantido para a SAF. Haverá, portanto, dois vínculos. Um com a associação, no qual, nesse vínculo, ele vai poder exercer o direito de eleger o presidente do Bahia, eleger o vice-presidente do Bahia, eleger os conselheiros do Bahia, que vão fiscalizar a SAF, que vão acompanhar a SAF, que vão comandar outros projetos na área de esportes aquáticos, por exemplo, ou de boxe, seja lá o que for. Essa associação continua funcionando normalmente com os seus sócios, que, na minha opinião, não vão mais precisar pagar R$ 49,00. Pode pagar R$ 29,00, R$ 24,00, R$ 19,00, sei lá. O preço, nós vamos discutir, mas tem que ser um preço menor para que a gente consiga manter o vínculo com esses sócios. Do outro lado, o acesso garantido, que aí é comandado pela SAF e cujo recurso já vai direcionado para o futebol, e não mais para outros esportes, como é o caso da associação. Quanto vai custar esse acesso garantido? A gente vai ter que discutir. Naturalmente, não vai poder ter um aumento muito grande de uma hora para outra, não faz sentido, isso a gente já passou muito claramente no planejamento do negócio, mas, quem quiser manter o vínculo com a associação e manter o acesso garantido, vai ter, portanto, dois contratos, dois vínculos, duas relações absolutamente diferentes. Tá aí, rapaziada. Inclusive, reforçar aqui, isso aqui é de muito orgulho, porque eu trouxe essa informação com relação ao plano de sócios, ter uma modificação com relação ao seu valor, e isso foi bem, acho que foi em julho que eu trouxe essa informação, sobre essa questão envolvendo o Grupo CIT com a SAF, sobre muitas outras informações que foram discutidas com relação à camisa popular, muitas informações daquele dossiê. Inclusive, vou trazer esse dossiê em breve para poder confirmar várias informações, tá certo? Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Eu, pelo menos, tive muitas dúvidas sanadas nesses últimos dias, e é isso, né? Eu acho que é bom a gente maratonar esses conteúdos para que a gente possa ter uma melhora nessa questão de enxergar a SAF, de ter uma modificação em algumas questões que talvez a gente não tenha tanto entendimento assim, que eu acho muito importante revisar e ter sempre acesso a conteúdo de qualidade. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e ajude que o nosso conteúdo fortalece com um gostei, com um comentário. É muito bom ter você aqui e seria muito melhor ter você como um par, um membro dessa família aqui do SBTV. Beleza? Inscreva-se no canal e chegue mais. Rumo aos 22 mil. Tchau, tchau, rapaziada.